Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha pra dizer O mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração Um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida Quando eu cheguei aqui Eu era tão carente Um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha pra dizer O mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração Um milagre aconteceu aqui Um milagre aconteceu aqui Uma nova vida Uma fera ferida Uma fera ferida Eu ando na frente Eu ando na frente